Você vai ver, ai de ti, ai de ti, vai se amar Programa Talento em Foco Apresentação, Clem do Queque Delícia É bem legal Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor E nós estamos aqui na Casa da Cerveja Onde não se vem só pra tomar cerveja O pessoal se encontra aqui também pra curtir Ou formar um bom samba, um pagode gostoso E nós nos encontramos aqui com a banda Medley Que se apresenta daqui a pouquinho Mas antes de subir no palco Onde está tocando uma banda Olha ai rapaz, tá aqui Tudo bem? Ele aqui, tá tocando uma banda lá Que banda tá tocando lá? Depois da banda vocês estão entrando? Isso, já já, a gente tá subindo o palco Daqui uns minutinhos aí, a gente tá subindo Olha, esse é o MJ Por que MJ é o MJ? Por que MJ é o MJ? Marcos Jhonny Aquele par, deixou, aí pegou o nome de MJ E MJ é Croner, é o cantor da banda que vocês agora, daqui a pouco nós vamos ver isso aí Agora você sabe a banda Medley? Isso Ela surgiu aonde meu pai? A gente surgiu entre um grupo de amigos, que geralmente surge as bandas A gente começou com um grupo de amigos e surgiu no nosso bairro E o ritmo de vocês, que bairro vocês são? A gente mora no Carlinho Pamplona Carlinho Pamplona, na capital, né? Carlinho Pamplona E lá no Carlinho Pamplona, o pessoal se reuniu pra fazer a banda Medley Isso A banda Medley, porque esse nome Medley, quer dizer, uma mensagem, uma mistura, um pedacinho de cada coisa, uma junção de sequências Isso De segmentos Aí eu quero saber, quem foi que lançou a banda Medley e qual é o ritmo que a banda Medley toca? A gente toca o axé, né? A gente tenta igualar tudo no axé, porque medley, como você falou, o significado, né? É uma mesclagem de várias coisas É uma mesclagem de várias coisas Então, vocês usam o axé, o pagode Isso Isso Nós tocamos todos os estilos de música em axé Entendeu? Como escolher a nossa banda Banda Medley, uma mistura pra você Tá entendendo? Olha, agora tá compreendido E você vai conhecer a banda Medley E eu quero saber aqui do MEJ Como é que eles ingressou Já que o programa Talento em Foco E hoje, aqui na Casa da Cerveja Juntamente com a revista Forro Show Queremos saber o motivo que ele teve para chegar a ser do show Para participar do show Você começou a sentir seu talento com que idade, mais ou menos? Dez anos Dez anos Aos dez anos, onde é que você morava? Eu morava, eu sempre morei no Cadê Sempre no Cadê Sempre no Cadê Qual foi o seu contato com a música? Como surgiu? Na minha família, nós não tive contato com a música, na família não Aí comecei a ir para a igreja evangélica, né? E lá comecei a tocar alguns instrumentos, daí já fui Que instrumentos você aprendeu a tocar? Meu primeiro instrumento foi um órgão, um teclado O teclado O órgão? Tá Aí você começou a tocar o órgão? Isso Desde colisão? Desde pequeno Aí, no caso, aqui na banda média, você não é o que toca o órgão, você é o que faz o vocal Isso Então, nesse tempo, você saiu do órgão e aí começou com o vocal, foi dando predileção para o vocal Isso Aí foi lá Você estudou o órgão, né? Passei até meus 15 anos tocando o órgão, depois comecei a tocar cavaque e cantar Ah, o cavaquinho também Isso, aí depois passei só a cantar, depois de dois anos passei só a cantar e tirei o cavaque, mas continuo tocando Não deixo de tocar, não Mas não na atuação com a banda média Aqui, é de vez em quando a gente com a banda pra se estivar, né? Faz uma misturada assim, é Pra quebrar rotina, né? Com certeza Olha aí, MJ, nasci na capital alincaria, portanto um fortalecense E tá aí MJ com essa banda, a banda medley E nós agradecemos aí, em nome da revista Voz, achou o programa Talento em Foco Está aí pela internet Pelo saber se a banda medley começou há quanto tempo, mais ou menos? A gente tá com pouco tempo só, a gente é... É uma banda recém formada Isso Por que? Vou explicar pra vocês É? Nós tinha uma banda antes certo Com outro nome Isso Aí a gente resolveu mudar a proposta e mudamos o nome em seguida, tá indo dentro? Ah, correto E a gente tá com essa proposta com seis meses que a gente tá aí com essa banda correndo, passamos três meses só ensaiando Ah, tá começando Já a banda Agora a gente começou a amassar o produto, entendeu? Que inclusive é a função da produção da festa aqui, são os produtores, certo? A produção da festa é a nossa produtora, que é SB Produções SB Produções Isso Que tá fazendo esse show aqui pra vocês Com a galera do Revelação, que também vai estar mais tarde aqui, certo? Então, vocês da Power Show aqui estão marcando presença também, obrigado aí Obrigado aí Obrigada E vamos deixar alguma coisa, tem site? Vamos botar aquela letra, né? É, e tem um Twitter MJ Underline Medley, certo? Se você quiser acompanhar O Medley é M-E-D-L-E-Y? Não, não Medley com dois D's Medley Medley M-E-D-D-L-E-Y Medley Ah, Medley Tá bom, olha aí Tem a nossa comunidade também no Orkut, Medley, Banda Oficial Comunidade Oficial, Banda Medley Você acha tudo lá, CD, comunidade, acha tudo É isso aí Ele que tá dizendo é porque é É isso aí, meu velho Obrigado, velho Obrigado, velho É show É show é o que vai acontecendo com a banda que tá em evolução E nesse momento, Medley é uma grande opção Segura no axé, segura no pagode, mas o jeito que quer Segura! Segura, então já O degraio,pie, bom Ó Aplio 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 O programa Talento em Foco Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disse, me disse Não tem chove, não mora Desse jeito que sou Comigo, comigo é na base do beijo